opa vamos que vamos e mais um dia na praia de candeias hoje dia de maré 00 muito sol e aproveitamos para fazer belas imagens para vocês e aqui estamos no finalzinho da praia de candeias quase barra de jangada aquele areal lá no final aquele banco de areia é a praia de barra de jangada lá no final a ilha do amor tem aqueles coqueiros a localização aqui é bairro de candeias município de abatão nos guararapes pernambuco brasil aquele banco de areia lá dentro é conhecido como caminho de moisés de candeias e aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Ó a cor da água Ó essas piscinas naturais Candeias piscinas naturais Barra de Jangada Aqueles bancos de areia maravilhosos Ali na frente Ilha do Amor Praia do Paiva Que é Cabo de São Agostinho Tudo pertinho Tudo bem próximo Tudo aqui Do lado da gente E aí 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 E são com essas belas imagens aéreos Vamos concluindo nosso vídeo Agradeço a todos que ficaram até o final Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu Fui E aí